Aí por aí anda, com meu mestre eu me encontrei Aí por aí anda, com meu mestre eu me encontrei Eu aí me encontrei, vizinha de orações Eu aí me encontrei, vizinha de orações Eu a ele me encontrei, vizinha de orações Eu a ele me encontrei, vizinha de orações Eu fiz a consagração, em nome do meu irmão Eu fiz a consagração, em nome do meu irmão Meu mestre, vós dois pais, dono do meu coração Meu mestre, vós dois pais, dono do meu coração Vou fazer o teu pedido, porque tu sabe impedir Vou fazer o teu pedido, porque tu sabe impedir Pra isso te ensinar, tu arma e me dirigir Pra isso te ensinar, tu arma e me dirigir Tem muitos por aí, que a mim não fazem impedir Tem muitos por aí, que a mim não fazem impedir Se preto, se preto, quando tu me fez Se preto, quando tu me fez, porque tu sabe impedir Meu mestre, meu mestre, eu pedo Meu mestre, a voz eu pede, não me fado impedir Meu mestre, a voz eu pede, não me fado impedir Pra sempre, e enfim, meu amor e me dirigir Pra sempre, e enfim, meu amor e me dirigir Música Música Legenda Adriana Zanotto